Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sras. e Srs. Deputados. O próximo Conselho Europeu incidirá sobre os temas das migrações, segurança interna e externa, desenvolvimento económico e social e as questões relativas à juventude. É um Conselho Europeu que seguirá o roteiro definido em Bratislava e que deverá ser concluído em Março no Conselho Europeu de Roma, centrado sobre os temas do futuro da União Europeia. O projeto de conclusões foi já circulado e consideramos que é globalmente equilibrado nas suas diferentes dimensões. Não tendo tempo para falar sobre todas estas matérias, concentrar-me-ia em duas que me parecem particularmente urgentes e importantes. A primeira é relativa às migrações. Não podemos ter a ilusão que a crise migratória ficou ultrapassada e não deixar de ter em conta que as rotas do Mediterrâneo Central rumo à Itália e também no Mediterrâneo Ocidental rumo à Espanha têm vindo a aumentar e exigem uma resposta ativa de parte de todos nós. Essa participação ativa implica designadamente um reforço da atuação junto das fronteiras externas e é importante que neste Conselho possamos fazer uma primeira avaliação do funcionamento da Guarda de Costeira e de Fronteiras, cuja operação se iniciou em outubro passado. Há uma segunda dimensão que se prende com aquilo que é essencial, que é a execução do programa, do quadro de parcerias com os países africanos, tendo em vista a reduzir na origem a pressão do fluxo migratório e a assegurar no quadro da política de vizinhança a execução do ambicioso plano que foi definido para a África, tendo em vista a reduzir essa pressão. Há para nós aspectos que são absolutamente essenciais. Nós acompanhamos a necessidade de haver uma revisão da política comum de asilo, mas estamos firmemente convencidos que essa revisão não pode sacrificar algo que é absolutamente essencial, que é o dever de solidariedade entre todos os Estados-membros, de partilhar conjuntamente a responsabilidade que a União Europeia tem de acolher e assegurar proteção internacional a todos aqueles que, vítima de perseguição, da guerra, de calamidades de qualquer natureza, buscam na União Europeia a proteção internacional a que têm direito e que é um direito fundamental da humanidade que não podemos deixar de honrar e de assim assegurar. Por outro lado, o segundo tema que gostaria de enfatizar é o que tem a ver com o desenvolvimento económico e social. Como já tive há pouco a oportunidade de dizer, em resposta ao Sr. Deputado Jerónimo de Sousa, o Governo vê como muito positivo a comunicação que a Comissão apresentou sobre a política orçamental no quadro dos diferentes Estados-membros. achamos que é uma mudança fundamental para a reorientação da política económica, tendo em vista, pela primeira vez, uma orientação agregada da expansão do orçamental no conjunto da área do euro. Por outro lado, o Conselho terá a oportunidade de fazer uma avaliação positiva e de propor ao Parlamento Europeu o prolongamento da execução do chamado Plano Juncker, que é um compromisso coletivo muito significativo e relevante para aumentar o investimento, condição essencial para vencermos a prolongada estagnação. Portugal, que é neste momento o décimo Estado-membro que mais utilizou até ao momento os oportunidades do Plano Juncker, será certamente um Estado que apoiará firmemente o seu desenvolvimento. por fim e relativamente à juventude, creio que é crítico ao nível europeu a situação em que se encontram as novas gerações e a necessidade de dar continuidade às respostas já anteriormente encontradas no âmbito da iniciativa Emprego Jovem, mas é necessário também apoiar novas iniciativas, como a recente proposta do Presidente Juncker, da criação de um Corpo de Solidariedade Europeu que permita ativar um conjunto de jovens que estão desativados e de forma a contribuir para a sua inserção na comunidade, no conjunto da União, regressar à atividade e melhorar os seus níveis de empregabilidade. São dois temas que parecem absolutamente centrais. Todos os sinais que temos de todos os Estados-membros é que a União Europeia, para se fortalecer, tem de ser capaz de responder concretamente e positivamente àquilo que são os anseios dos cidadãos. E esses anseios não são abstratos, são concretos. Querem segurança contra a ameaça terrorista, querem segurança relativamente nas suas fronteiras externas, querem solidariedade na partilha das responsabilidades, seja do acolhimento dos refugiados, seja no esforço de convergência económica das economias menos desenvolvidas. E querem, sobretudo, regulação do mercado global, com a participação ativa da União Europeia na regulação dos mercados globais, mais crescimento, mais emprego, em suma, maior segurança e confiança no futuro dos europeus no quadro da Europa. É isso que os cidadãos desejam, é isso que temos de ser capazes de responder, se queremos ter de dar força à União Europeia e não deixar que a União Europeia se vá fragilizando, eleição após eleição, país após país. Não, temos de resistir, temos o dever de resistir, é isso que a história nos ensina e é nessa história que nos vemos inspirar para olharmos o nosso futuro comum. Muito obrigado, Sr. Presidente.